Meu bem, eu queria que você não taça menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batal usado querido no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto sem marcas de amor Vestido de cera o seu manequim também deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um plano sem minha querida Jogado num quarto no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Vestido de cera o seu manequim também deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um plano sem minha querida Jogado num quarto no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Oh meu filho Eu bebo pra ficar ruim mesmo Se fosse ficar bom eu tomava remédio